Bom dia, alunos do Nuno Ano da Escola Profissional. Chegamos ao PET 5. Resolvi fazer o vídeo, orientando como resolver as questões. Esse vídeo é referente semana 1 a 4. Vale destacar que eu estou sempre lá no Google Classroom às sextas-feiras, para tirar dúvida. Quem quiser entrar em contato comigo no Facebook, em outra rede social, pode mandar, pergunto, respondo. E vou deixar também material linkado, a aula da Rede Minas, referente ao PET 5. E também vídeos complementares da aula. E vamos ver o que está sendo cobrado da gente nesse PET volume 5. Semana 1, Modernização, Ditadura Civil e Militar e Redemocratização. Brasil após 1946. Texto, Projeto Nacionalista, Projeto Liberal. Atividade 1. Experiência Democrática. Acompanhe o roteiro ilustrado abaixo e faça o que se pede. Esse roteiro ilustrado foi pensado para facilitar seus estudos. Assim você conseguirá compreender melhor na medida em que for respondendo ao que se pede. Número 1. Qual a importância de uma Constituição para um país? Presente os principais aspectos da Constituição de 1946. Bom. Bom. É, gente. Não é uma interpretação de texto, literalmente, porque não tem as informações necessárias para se responder, né? Sem que você tenha um certo conhecimento sobre o assunto, né? Propriamente dito. Então, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, tem o livro didático de vocês, do Mono Ano. A gente trabalha com o Projeto Araribá, né? Aí, no Projeto Araribá, tem o capítulo do período democrático. Capítulo 9, o retorno à democracia, né? Ele tá falando do fim do Estado Novo. No livro do Projeto Araribá, da página 117 até a página 122, tá? Que aí fala do fim do Estado Novo, que foi o período do governo do Getúlio Vargas, e fala sobre esse período democrático que tá aqui do lado, tá? Então, assim, primeiro, qual que é a importância de uma Constituição para o país? Você tem que saber o que é a Constituição, né? Se a gente sabe que a Constituição é a lei maior de um país, ela é a base, você vai saber dizer qual que é a importância dela. E também tem que fazer uma pesquisa sobre a Constituição de 1946. O que que ela determinava, né? No livro didático... No livro didático do Projeto Araribá, nem fala bastante, bem assim, da Constituição de 1946, não. Mas você já pode ver o seguinte, por exemplo, se no governo Vargas foi um governo ditatorial, a Constituição de 1946 vai continuar essa ditadura ou ela vai ser democrática? No período democrático, ele fala que a Constituição de 1946, ela é a quinta. E aí você pode dizer, ela estabelece que direitos para as pessoas, né? De forma bem resumida, tá bom? Número dois, o que são indústrias de base? Aí a gente sabe que a gente tem três tipos de indústria, né? A indústria de base, a indústria de bens de capital e a indústria de bens de consumo, né? Então é só colocar, por exemplo, na internet o que que é a indústria de base, que aí vai vir a resposta, o que que é, né? Porque como é uma orientação, eu não posso literalmente dar a resposta para vocês, tá? Sobre o que que é. Mas a gente tem três tipos de indústria, né? E a de base também, o nome já dá uma dica, né? O que que é a base de um produto, né? Para ter um produto, o que que precisa, a primeira coisa que tem que existir para você fazer um produto, né? A três, quais são as principais diferenças entre os projetos nacionalistas e liberais nesse período? Aí essa aqui, a gente tem uma resposta aqui, ó, que tem o projeto nacionalista e o projeto liberal, tá? Então, dentro do quadro ali, tá falando, né? Aí falado das diferenças entre um e o outro. Quatro, em que consistia a posição, a política nacional desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek? Aí, ó, o Juscelino Kubitschek, ele é um presidente que ele é chamado de desenvolvimentista. Então, desenvolvimentista é uma política que visa o desenvolvimento. Aí você já vê aqui, ó, o slogan dele é 50 anos em 5, porque ele pretendia desenvolver o Brasil 50 anos em 5, anos que era o mandato de um presidente, tá? Então, assim, explicar isso, essa política nacional desenvolvimentista que tá aqui no slogan dele, né? E do que fala, né? O desenvolvimento. Sim, você já ouviu falar em inflação? Como isso interfere na economia e na política? Aí você vai fazer, ah, você já ouviu falar em inflação? Não? Aí você vai fazer uma pesquisa do que é a inflação, né? E se você fazer uma pesquisa do que é a inflação, seja no dicionário, tá? Porque o conceito, você sempre pode olhar no dicionário, pode olhar na internet, você já vai ver como que a inflação interfere na economia e na política. 6. Quais as diferenças entre parlamentarismo e presidencialismo? Bom, presidencialismo é o nosso sistema de governo atual, né? Que a gente tem um presidente e parlamentarismo, os alunos do 9º ano devem lembrar que no 8º ano a gente estudou parlamentarismo, tanto na Revolução Inglesa, que é aquele sistema de governo que até hoje vigora lá na Inglaterra, né? E a gente também teve parlamentarismo no Brasil na época do 2º reinado, que era o parlamentarismo às aversas, né? Então é lógico também que lembrar tudo do ano passado, mas pelo menos o que eu falei já dá uma referência pra você poder responder e fazer uma pesquisa sobre presidencialismo e parlamentarismo. O 7 vem falando das reformas de base. As reformas de base, gente, já são do governo do João Goulart. E aí a gente muda de página no livro, lá da Libar, que eu vou ver se tem no livro, propriamente dito, as reformas de base. A gente pula lá pra página 184. Aí na página 184 tem um texto falando do governo João Goulart, que tinha o apelido de Jango, e ele fala dessas reformas de base, o que ele pretendia fazer aqui no Brasil, tá? Também eu não sei... Não... Prometeu realizar as reformas de base, mas eu não falo o que eram as reformas de base, né? Literalmente. Bom, acabou a atividade 1, atividade 2. Observe a fotografia abaixo, leia o trecho e responda as questões propostas. O incentivo à indústria automobilística foi uma das principais propostas do governo de Juscelino Kubitschek. A escolha por esse meio de transporte estava relacionada à política desenvolvimentista de modo mais amplo. Para a JK, como era conhecido, o Brasil precisava se modernizar cada vez mais. O que você observa nessa fotografia, aí você vai falar, né? Obviamente, o que tem ali na fotografia. B. Podemos relacionar os elementos presentes na fotografia às políticas implementadas no governo de Juscelino Kubitschek, que foram reunidas no chamado Plano de Metas. Explique os seguintes fenômenos com base nas transformações que o Brasil vivenciou nas décadas de 1950 e 1960. Então você vai meio que dar o conceito de cada um. O que é industrialização, o que é urbanização, o que é êxodo rural. Porque todos eles fizeram parte do governo de Juscelino Kubitschek. C. Com o crescimento industrial, aumentaram também as desigualdades sociais pelo país. As populações mais pobres iam em busca de novas oportunidades nos grandes centros urbanos. Isso significava deixar para trás sua cidade natal, às vezes sua família. Nem sempre essas pessoas encontravam um futuro promissor e acabavam vivenciando situações difíceis. A migração era resultado também da falta de emprego e condições de vidas dignas. Converse com seus pais, avós ou conhecidos que tenham vivenciado alguma situação semelhante. Se preferir, registre a conversa em seu caderno. Então essa é uma atividade de pesquisa. Pede para fazer uma conversa, conversar com o pai, com o avô, com o conhecido que tenha vivenciado esse perigo. Eu acho que no caso, porque aí está falando da migração, de ter saído de um lugar para o outro, que é a pessoa, por exemplo, sair do campo para a cidade para poder melhorar de vida. Então a pessoa vai falar sobre essa experiência dele, o que ele acha, fazer uma comparação da cidade natal ou então do campo, por exemplo, para a cidade onde ele arrumou uma oportunidade de emprego. Então você vai perguntar sobre essa experiência ou então você pode simplesmente fazer uma pergunta sobre desigualdade social no Brasil. O que ele acha, por exemplo, da desigualdade social da classe política no Brasil, dos ricos e a diferença, né? Então assim, se você tem alguém na família que mudou, seja do campo para a cidade ou de uma cidade para a outra, em busca de melhores condições de vida, você faça essa pergunta sobre como foi essa experiência. Bem breve. Se não, você pergunta ao seu pai, sua mãe ou quem você puder, o seu responsável, falar sobre as desigualdades sociais no Brasil. Um texto pequeno, tá bom? Aí atividade 3. As reformas de base prometidas no governo João Lula animaram vários setores da sociedade, que viram nelas oportunidades promissoras de redução das desigualdades sociais. Esses setores iam se organizando na medida em que levavam adiante suas reivindicações. No ano de 1961, o deputado Francisco Julião discursou em defesa da aplicação dos direitos trabalhistas no campo e da reforma agrária, buscando garantir que fosse limitada a quantidade de terras que cada pessoa podia possuir. Aqui tem um glossário. Pesquise em seu livro e em outros materiais a atuação desses dois movimentos abaixo e monte um card para cada um deles. Busque considerar de que formas e reivindicações desses grupos continuam presentes em nosso cotidiano. Olha, gente, nos alunos da escola profissional que tem o livro lá do projeto Aralibar como base, vocês podem ver lá na página 184 que fala das ligas camponesas, tá? E da UNI, se você fazer uma comparação da página 184 com a 185, aliás, bem, na página 184 fala tanto da UNI quanto das ligas camponinhas. Eu não sei se vai ter... Ah, tá. Achei que tinha um... Mas é só fazer mesmo o destaque, o que era a União Nacional dos Estudantes, como que ela atuava. Aí no livro tem, você também pode pesquisar na internet, das ligas camponesas. Definir o que é cada um e como que atuava. E aí a gente pulou para a semana 2. Tá? Volpe Civil Militar de 1964. Aí aqui já vai falar do período da ditadura no Brasil. Ditadura no Brasil. Atividade 1. A gente no livro do projeto Aralibar, ele já começa lá na página 185 e vai até a 200 do livro, tá? Para ter como base para poder responder. Atividade 1. No final da primeira metade da década de 1960, o presidente João Goulart fazia promessas de reformas de base que ameaçavam os interesses de muitos grupos sociais. Os militares, apoiados por uma parcela da população, tomaram poder. Os tropas saíram de Minas Gerais em direção à cidade do Rio de Janeiro. Com base no tema dessa semana, respondo as questões. Letra A. O que é um golpe de Estado? Aí já é uma coisa que você vai ter que fazer uma pesquisa do que é um golpe de Estado. O que é essa expressão? D. Durante o regime militar, pouco a pouco, as liberdades democráticas foram interrompidas. Esse período foi marcado por contradições, perseguições, mortes, torturas e violação dos direitos humanos. O regime se apoiou na repressão e durou mais de duas décadas. Caracteriza esse processo histórico, completando o quadro abaixo. Período que ocorreu a ditadura militar. Grupos que apoiaram o golpe militar, que foram a favor. Grupos perseguidos pela ditadura. Aí você pode inclusive colocar partidos políticos. Principais políticas adotadas pelo regime. Aí aqui em cima já vem falando um pouco desse período, até na pergunta. Que ele foi marcado pelo quê? Então isso é uma prática da política adotada. Resultados e consequências do regime militar. Atividade 2. Acompanha o papel ilustrado abaixo e faça o que se pede. Deixa eu ver esse pequeno texto aqui antes. Tá. Primeiro, fazer uma pesquisa sobre o que é política externa. Então você colocar lá no Google, lá, significado da política externa. No livro da gente, não tem um glossário falando sobre o que é política externa. Então é só mesmo achar o significado. Porque no período da ditadura militar, Castelo Branco adotou uma política externa de aliança com os Estados Unidos. Então é só a definição. O que vem a ser política externa? Dois, quais as modificações promovidas pela lei de imprensa e lei de segurança nacional? Deixa eu ver no nosso livro. Se tem literalmente. Olha, lá na página 186, no final dele, ele fala sobre a lei de segurança nacional. Bem brevemente. Mas, e a lei da imprensa? Lei da imprensa e lei da segurança nacional? A lei da imprensa vem falando de como que era organizada a questão da censura. Então, assim, uma pesquisa sobre o que é a lei da imprensa vai falar que regulamenta a parte do que é noticiado. E a lei de segurança nacional, na questão dos decretos, que ele podia baixar, né? No número 3, pergunto o que é um ato institucional. Durante o período da ditadura militar, a gente teve 17 atos institucionais, sendo que os mais famosos são do AI-1 até o AI-5. Então, fazer uma pesquisa sobre isso. O que é a lei de imprensa e lei de segurança, que está respondendo o número 2. E o número 3, explicar o que é um ato institucional. O número 4 fala, por que podemos dizer que o AI-5 reduziu as liberdades democráticas? Sobre o AI-5, a gente tem lá na página 188 do livro, que aí fala o que ele podia fazer. O número 5, por que chamamos esse período histórico de ditadura civil-militar? Porque a gente costuma falar sempre a questão dos militares. Mas, a resposta está aqui. No enredo, no cabeçalho, na explicação da atividade 1. Você lê aqui em cima, e aí você pode responder por que a gente só chama de civil-militar. Porque não foram só os militares que atuaram. O número 6 fala para caracterizar o processo histórico que ficou conhecido como milagre econômico. No livro didático, lá na página 189, você encontra para poder responder o que é milagre econômico. O dado período da ditadura. Número 7. Quais partidos políticos existiam nesse período? Isto é algumas de suas propostas. Bom, no período da ditadura militar, a gente na realidade só tem dois partidos políticos. É o chamado bipartidarismo. A gente só tem a arena e o MDB. Então, você vai falar quais partidos políticos existiam nesse período. Arena e MDB. E falar o que a arena... Falar o significado de arena e o que defendia. E falar o significado de MDB e o que defendia. Oito. A campanha pelas diretas já se espalhou pelo país. Quem participava, como e o que reivindicava. Aí, campanha pelas diretas já. Na página 200 do livro, do projeto Araribá, 9º ano, a gente tem lá o fim da ditadura e tem a campanha dos diretas já. Atividade 3. Você analisar essa charge. Que a charge aqui tem o Brasil, tem a parte aqui dos militares. Aí, o que você observa na charge. Qual crítica social ela constrói. A primeira, você vai descrever o que tem na charge. Na letra B, você vai interpretar essa charge aqui. Que aí a gente tem aqui a figura do Brasil. O Brasil pensando. E aqui a gente tem o militar. O militar está fazendo o que com a memória aqui do Brasil? Aí, repetiu aqui a letra B, mas seria a letra C. De que forma podemos relacioná-la ao período da ditadura civil e militar? Aí você vai fazer a relação da charge com o período. Como podemos relacioná-la à questão dos direitos humanos? Porque no período da ditadura militar, a gente teve arbitrariedades e tortura. Então, você vai poder relacionar essa questão dos direitos humanos. Os direitos humanos aceitam tortura? Não aceitam? Como que eles se posicionam? Chegamos à semana 3. Continuamos com a ditadura militar. Aí tem um gráfico sobre distribuição de renda no Brasil. Letra A. No grupo dos mais ricos, 10% em azul, ao longo das décadas de 1960, 70 e 80. O que ocorre com o tamanho de sua renda? Fazer a análise aqui do gráfico e responder. Ela diminui, ela aumenta? B. No grupo dos mais pobres, 50% em amarelo, ao longo das décadas de 60. O que acontece? Também é a mesma coisa. Só que aqui é com o grupo do amarelo, dos mais pobres. O que acontece com eles, de acordo com o gráfico? C. Os movimentos de resistência à ditadura, em parte, podem ser explicados pela insatisfação popular ao regime. Seja pelos abusos cometidos ou pelas crises que se estabelecem nesse período. Comente a participação dos movimentos de resistência à ditadura no Brasil. Destaque suas principais reivindicações. E se os movimentos de resistência, também, se quiserem dar uma lida, no livro, a gente tem, lá no capítulo 16, página 191, A resistência à ditadura. Então, eu vim falando de vários grupos e meios de resistir à ditadura militar. Então, eu vou falar um pouco das reivindicações e de como eles resistiam à ditadura do período. Atividade 2. Durante as décadas de 60 e 70, cada vez mais o movimento estudantil se tornava um dos principais canais de resistência à ditadura. A morte do estudante Edson Luiz, em 1968, se tornou um símbolo do movimento contra a ditadura civil militar do Brasil. Letra A. Quais eram as principais demandas dos estudantes naquele período? Aí, você vai falar da luta estudantil contra a ditadura militar. No livro, tem lá na página 192, o movimento estudantil. Então, a questão da UNE, o que eles estavam reivindicando, por que eles estavam lutando contra o período da ditadura militar. B. Pesquise sobre outras pessoas perseguidas, presas ou mortas pela ditadura. E monte uma pequena ficha biográfica. Você poderá usar o modelo abaixo. Aí, aqui tem uma ficha biográfica, né, de perseguidos pela ditadura. Tem um nome, onde que nasceu, né, e aí é pra você fazer uma pesquisa, né, sobre pessoas presas, mortas pela ditadura e fazer uma ficha. Você vai pesquisar isso na internet, né, quem foi perseguido e como que foi morto. No livro didático, vamos ver se tem um exemplo, pelo menos um, pra vocês fazerem. Lá na página 198, vem falando da questão do jornalista Vladimir Herzog. Vocês podem pesquisar na internet sobre o Vladimir Herzog e fazer essa fichinha. Pode fazer uma só, tá? Ou então, você vai lá no livro didático, na página 198, e você pega os dados pra poder montar essa ficha aqui, tá bom? Atividade 3. As canções populares também são importantes fontes históricas. Aí, tá falando do tropicalismo. Aí, tá falando da música do Chico Buarque, Cálice, né? Ó, letra A. Quais sentidos possíveis para a palavra cálice na canção acima? Aí, aqui é o seguinte, gente. Eu... As canções de protesto do período é porque não havia liberdade de expressão. Então, os compositores tinham que disfarçar pra poder falar e passar pela censura. Então, a gente tem a figura, por exemplo, do Chico Buarque, que ele cria essa música aqui, Cálice, né? Que tem a letra aqui embaixo, ó. Falando da questão da ditadura. Então, ele usou um jogo de palavras da palavra cálice com aquela expressão cálice, igual o Kiko fala lá do Charles. Cálice, cálice, você me deixa louco. Ele fala que é pra você se calar. Então, o sentido aqui da palavra, o cálice aqui, não é um cálice da igreja, né? Da... 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 da comunhão. É um cálice por causa da questão da ditadura militar. Letra C. De que forma a canção popular acima reflete o movimento de resistência política e cultural ao regime ditatorial daquele período? Aí, você vai fazer uma análise de como que essa canção, ela pode ser importante na questão de protesto. A canção de protesto, ela é importante? Se sim, por que não? Com letra D nesse aí. Você conhece outra canção popular do período que também tenha realizado uma profunda crítica ao regime militar? Elabora uma pequena ficha apresentando o nome da composição, data e as principais críticas presentes na canção. Esse é um pouco mais complicado, porque das canções de protesto, eu vou falar com vocês, que tem no livro didático da gente, a página 193, que tá falando da... é Cantando a Revolução. Você, provavelmente, vai falar assim, ah, eu não conheço as músicas, né? Mas aqui tem algumas, citando, tem Geraldo Vandré, que lançou uma composição chamada Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores, tá? Tem outras músicas do Chico Buarque que são de protesto, tá? Tem também do Caetano Veloso, né? Sem Menso, Sem Documento, né? O outro também, do Geraldo Vandré, tem uma música chamada Ventania, né? E aí, assim, fazer mesmo uma pesquisa e colocar esses dados aqui que estão sendo pedidos, tá? Pensando com o presente, você conhece entre seus músicos preferidos alguma canção que nos ajude a refletir? Hoje, sob as condições em que vivemos, selecione uma e apresente brevemente. Aí você tem que ver o seguinte, agora, hoje em dia, que não tem ditadura militar, né? Então, a gente espera que não tenha ditadura. Tem alguma canção, música de protesto que você conhece, né? Essas músicas de protesto, elas... Muitas vezes, assim, do funk ou então do rap, né? Tem, às vezes, uma conotação de protesto contra a sociedade ou contra o Brasil, de uma maneira geral. O rock também, às vezes, fala, né? Da questão do Brasil. Então, a música de protesto, por exemplo, tinha uma banda chamada Legião Urbana, que ela tinha uma música Que País É Esse? Então, assim, questionando... Desculpa aí, tentei cantar. Questionando o Brasil da época, né? Da questão da política, aí a gente vê hoje em dia. Recentemente, né, aquele grupo fez uma música de protesto contra a primeira-dama, né? Michelle Bolsonaro, né? Esqueci o grupo lá do Tico Santa Cruz. É, aí quer dizer, hoje mesmo, pleno 2020, já tem uma música de protesto, né? Contra o governo atual, tá? Aí, eu esqueci o nome do grupo, do cantor lá do Tico Santa Cruz. Se é CPM 22, né? Aí você escolhe uma música de protesto e escreve, tá? Atividade 4, agora é sua vez. Muitas mães e pais perderam seus filhos e filhas perseguidos pelo regime militar. Hum, tem uma aula show aqui, né? Vou colocar ela linkada lá pra vocês. Que tal escrever também uma carta para algum amigo ou amiga que você não encontra desde o início do isolamento social? Escreva como tem sido esse período sobre as coisas que você tem experimentado, aprendido e partilhado. Guarda essa carta e no retorno às aulas poderemos discutir com os colegas sobre as experiências de cada um durante esse momento. Afinal, histórias também se fazem sob os registros. Então, aqui seria você fazer uma atividade que você teria que escrever uma carta para um amigo, para uma colega, contando as suas experiências, né? Hum, a gente podia fazer isso diferente. A gente podia mandar a carta para mim, né? Quem escutou aí, quiser fazer uma carta, pode ser uma mensagem lá no Facebook, eu posto lá no Google Classroom, uma mensagem de como que está sendo o seu isolamento social, tá? E aí vocês mandam para mim, né? Pode anexar uma imagem e mandar para mim, para eu poder fazer um mural. Eu gostei dessa ideia, hein? Você escreve como que está sendo o seu isolamento social e manda para mim, tá bom? Que aí dá para me publicar isso. Eu acho que eu vou gostar dessa ideia. Eu vou pedir para vocês do nono ano para mandarem para mim isso, tá? E vou deixar essa atividade explícita lá no Google Classroom. Que aí vocês façam, pode escrever e tirar foto, pode tirar um print do que vocês acham, né? Desse período de isolamento social e mandar para mim, tá bom? Semana a parte, gente. Esse vídeo está longo porque as respostas não estão literalmente no texto, tá? Então eu tenho que explicar um pouquinho. Eu sei que não é perfeito, né? Aliás, o ideal seria a gente estar dentro de sala de aula, mas estou tentando, tá bom? Tenho o texto, movimento link, tá? Atividade 1. Pesquise sobre esses movimentos e descubra mais informações. Seguir, escolha um deles. Agora imagine que tem uma chance de voltar no tempo. Uau! Você teria a oportunidade de se encontrar com os participantes do movimento que você selecionou. O que diria a eles sobre os resultados dessas transformações? O que mudou? O que ainda continua parecido? Ah, então. Aqui tem vários movimentos contraculturais. Tem o movimento hippie. Tem o movimento rock and roll, do punk, feminista. Movimento gay, né? Movimento estudante e movimento dos negros. Aí vocês teriam que fazer uma pesquisa sobre esses movimentos. O que foi o movimento hippie. O que é o feminismo. E aí você imaginar que você vai encontrar uma pessoa do passado. E vai perguntar para a pessoa. Vai falar, ó. Você teria a oportunidade de se encontrar com os participantes do movimento que você selecionou. O que você ia dizer para eles? Que eles tiveram sucesso nas transformações deles? Sim ou não? O que mudou? O que ainda continua parecido que não avançou tanto? Atividade 2. A fotografia de Rosa Parks. Ela ficou conhecida por ter se recusado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Conforme obrigava a lei. Durante o regime de segregação racial nos Estados Unidos. No Brasil, a história de luta das populações negras pela igualdade também foi muito importante. O Teatro Experimental do Negro, por exemplo, fundado por Abdias do Nascimento, Agnaldo Camargo e Sebastião Rodrigues Alves, significou um importante espaço de resistência. Os movimentos negros lutaram longos anos por sua inserção no mundo da cultura. O Teatro Experimental do Nascimento, Agnaldo Camargo e Sebastião Rodrigues Alves, que está falando do movimento negro. De que forma todas as questões se relacionam com a questão dos direitos humanos no Brasil e no mundo? Hoje em dia, você acha, por exemplo, a luta contra o racismo no Brasil está tendo sucesso? Não. Como que isso se relaciona com a questão dos direitos humanos no Brasil? Direitos humanos para os negros está sendo respeitado? Sim ou não? Vocês acham que existe racismo no Brasil? Vocês podem responder a opinião de vocês a respeito disso. Atividade 3. As biografias... As biografias... Neste pandemia, nos colocamos mais uma vez a repensar nosso percurso, avaliar nossas escolhas e decidir qual mundo queremos. Um mundo mais diverso, plural, no qual todos possam viver com dignidade e direitos iguais, como garante nossa Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos. Na hora de relembrar e registrar seu percurso, história se faz assim, com escrita, reflexão, registro e partida. Quais fatos mais te marcaram ao longo desse período? Em sua concepção, quais desafios ainda enfrentamos em nossa sociedade que precisam ser superados? Então, você vai fazer uma biografia sua, né? Aí você vai falar assim, ó... Você já escreveu suas trajetórias, você vai falar sobre sua vida, onde você nasceu, né? O que aconteceu na sua vida, que dificuldades você teve, né? Para chegar até aqui a ser um aluno do nono ano na escola profissional, né? Já pensou sobre um longo período que garantiu que você pudesse frequentar uma escola pública de qualidade? No tempo de pandemia, você está repensando os seus valores, né? A sua vida? Então, você vai falar a respeito disso, né? E fazer um pequeno texto sobre a sua biografia. E aí, acabou a semana 4 do PET 5, gente. Então, eu falei demais. Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, não solucionar todas as dúvidas de vocês, mas tentar orientá-los da melhor forma possível. Obrigado por vocês terem me escutado até aqui, tá bom? Fiquem com Deus.